E aí, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, estamos de volta aqui hoje para mais um jogo, para mais um vídeo. Mais uma vez aqui em Fall Guys. É, Fall Gases, Fall Guys. É, 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 é. Eu ainda não ganhei nesse jogo, tá bom? E eu decidi que eu vou mudar minha estratégia. Não tá funcionando, eu não tô ganhando. Então, se eu não vou ganhar pelo bem, cara, vai ser pelo mal. Ah, cansei de ser bobo aqui, vou ser do mal, cara. Vou ser do mal, e se eu não ganhar também, pelo menos eu atrapalhei alguém. Essas são as ideias do machiavelismo, cara. Então bora, mano. Bora, velho, bora, mano. Dobrado. Não aguento mais perder, cara. Essa daqui é melhor eu jogar mais de boa, porque é de corrida, né? Mas vamos ver a hora que caiu uma aí de sobrevivência, cara. Ah, mas caiu os anéis lá. Olha, velho, olha, 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 olha. Não adianta. E se der pra, se eu ver a chance aqui de atrapalhar alguém, cara, vai ser atrapalhado, mano. Ai, ô. Mano. Vai. Vai se ferrar, mano. Ah, cara, é parado ainda na minha frente como um bocó, mano. Segura, segura, segura de novo. Ah, aí, ó. Se ferrou, mano. Aqui, ó. Segura de novo. Puxa esse também. Aqui é maldade, velho. É maldade pura. Eu vou passar até... Eu sou tão mal, cara, que eu vou passar onde ninguém passa. Ó. Se liga. É, não. Não foi. Ai. Vocês veem que saindo mal a gente já fica um pouco na traseira aqui do pelotão, mas... Vai, mano. Segura, segura. Chama a polícia. Chama a polícia. Esse cara aqui não vai passar, mano. Ele tá zoando. Ele tá zoando, mano. Ele tá zoando. Não vai passar, cara. Ah, filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Não vai, mano. Não vai passar, velho. Você não vai passar. Não vai, meu papai da velha. Vai, mano. Não! Eu perdi ele! Corre! Volta aqui! Arranpata! Ah! Ó, deixa eu ver. Você não vai passar, mano. Você não vai, mano. Você vai, você não vai. Vai, corre, mano. Corre! A gente vai perder! Nossa! 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 Os caras me zoaram, velho. Puta que feriu. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Bora mais uma, velho. Bora, bora ser mal aí. Tem que ser maligno, velho. É o mesmo que falei. É a primeira ali que é de corrida. Tem que jogar na boa. Ah lá, me derrubaram aqui, velho. Cacete, hein? Você volta aqui, mano. Vai, mano. Não vai passar, não, mano. Ah, tô mal no rarabo. Ó, 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 ó. E vai, mano. E vai, e vai, e vai, mano. Vai, mano. Oh, cacete. Me ferraram, mano. Ah! Na bolona aqui, ó. Vou segurar alguém no meio da bolona. Oi, ó. Não, tem muita gente. Melhor eu correr, senão eu vou perder de novo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Será que vai dar, velho? Será que dá, mano? Será que dá, mano? Vai, 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 vai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ei, passamos. Passamos. Coronavirus! Oh, aqui, 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 aqui dá pra zoar, cara. Aqui é um lugar que dá pra fazer maldade, mano. Hum, é mesmo! Vou fazer maldade, cara. Se prepara, hein. Segura esse cara aqui, né, meu mano? Não, você vem pra cá, mano. Eu só tenho que cuidar pra não me matar. Fala, pessoal. Aqui é o Gustavo Zanino invadindo o vídeo do Giovanni. Presta atenção na coletânea que eu fiz pra vocês. Beijei ele, do nada. Ele falou... Aí ele deixou, né? Eu falei, mano, tu é gay. Tu deixou eu te beijar, né? Aí, tipo, eu comecei a rebolar nele. Ele falou... Aí ele falou, mano, tu é gay. Eu falei, não, tu que é gay. Tu que deixa. Aí eu comecei a sentar na pica dele, mano. Aí eu perguntei dele, tu é gay, mano? Tu tá ficando doido? Eu não curto gay, não, mano. Ele rebolou na pica dele, né? Ele falou, tu é gay, cara? Eu falei, eu vou matar alguém nele que eu tenho que morrer, cara. Vai, mano. Segura esse cara aqui, velho. É difícil segurar. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Vai, mano, vai. Eu já fiz maldade aqui nesse mapa no passado. Vai, mano. Vai, segura o cara, mano. Vocês estão fracos, hein? Nossa, agora o cara... Vai, mano, vai, me zoa aí, rapaz. É eu que vou te zoar aqui, seu palhaço. Está de sacanagem, mano. Olha lá, se fudeu lá. Não, tá bem. Segura o cara aqui na frente, mano. Vai morrer. Avança. Ai, rapaz. Avança, avança, mano. Senão vai dar ruim. Você precisa executar o plano de assassinato, cara. Pelo menos uma pessoa. Ai, ai. Nossa, o cara me segurou ali pra caramba, velho. Ó, rapaz. Segura, segura o vagabundo. Segura. Meu Deus do céu. Ai, rapaz, eu consegui matar um. Eu consegui matar um cara que estava me enchendo o saco. Chupa, velho. Chupa, eu falei. Eu vou ganhar na força da maldade aqui, cara. Vai ser na força do ódio. Eu virei vilão do Fall Guys, mano. É isso aí, cara. Pega aqui, mano. Ai, segura, segura. Ai, eu consegui, velho. Eu matei aquele cara, mano. Os baríacos! Psicopatia nível 80. Bora ver o que vai dar aí, mano. Bora ver, mano. Vai, saltos. É a final. Putz. Dá pra zoar aqui, hein, mano. Mas acho que eu vou jogar o meu, hein. Se eu ganhar a coroinha, dá pra eu comprar o item que eu queria lá, mano. Vamos ficar na minha. Vamos segurar! Olha lá, mano. Já zoei com o cara ali, velho. Nossa, vai cair aqui a plataforma. Cuidado. Levanta, filho. Levanta. Tá cedo pra morrer. Nossa, as plataformas estão caindo rápido, mano. Ai, ai. Nossa, o bonequinho quase não pulou, velho. Deu uma lagada pesada aqui, hein. Mano, o bagulho tá em câmera lenta, cara. Eu tô ficando ansioso. Eu quero pular antes da hora, mano. Não! Deus! Ai, 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 ai. Cai lá, mano. Cai lá, mano. Me deixa ganhar, por favor. Me deixa ganhar. Não, mano. Aqui, aqui vai ser a concorrência, mano. Meu Deus. Quase que eu fui. Vai, mano. E aí? E aí? E aí, mano? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Será que é hoje que a coroa vem pra casa? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Meus amigos. Segura, mano. Segura o cara. Não me segura, não, velho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos, filho. Vamos, vamos. Vai que dá, mano. Vai que dá. Vai que dá. Ai, ai, ai. Eu tô ficando ansioso. Ai, papai. Será que eu vou ganhar? Ladrão. 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 Uia. Nossa. Ai, ai, ai. Papai, me ajuda. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não. Não limpei nem senão. Não. É, galera. Esse aqui foi mais um vídeo aí de fogo, guys. Aqui, se você gostou, sinto o dedo nesse like. Se inscrevam para ver mais vídeos aqui do canal. Até a próxima. Se não. Se inscrevam para ver mais vídeos. Até a próxima. E aí Se inscrevam para ver mais vídeos.